E aí pessoal, tudo bem? Olha o ângulo que eu tô pegando aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Bacana, né? Olha só. Tô embaixo, literalmente embaixo do sino mesmo. Hoje, onde eu tô fazendo a minha chamada? Olha que legal. Quem que tem esse privilégio, né? Pandemia, e eu estou aqui no pátio da Basílica. Tá vazio, tem umas pessoas ou outras. Eu conversei com alguns locais, né? Locais não, né? Desculpa. Eu falo locais porque são pessoas de São José dos Campos, Jacarequê, vizinho. Cidade de vizinhas aqui do lado. Eles estão aproveitando pra passear. Então eu tô encontrando bastante gente aqui de São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangá. Eu encontrei um rapaz ali, né? Até sugeriu um vídeo pra mim fazer, falando da subida, né? Que ele quer ir lá, visitar uns altos, uns morros ali que tem. Tem santa lá pra cima, essas coisas. Ele pediu pra mim fazer um vídeo, eu vou tá trazendo. Esqueci não. Olha pra vocês aí. Vem no momento. Olha. Só quem mora aqui, né? Só quem mora aqui, traz esse conteúdo pra vocês. Se inscreva, se inscreva no canal, ajude nós, compartilhe, né? Deixe seu like, deixe seu gostei aí, tá bom? Se o conteúdo foi bacana, tá legal? Sempre vou tentar trazer. Por mais que, né, eu não sei gravar muita coisa, eu não tenho muita câmera, né? Muitos vídeos às vezes ficam meio ruins e tal, mas a gente vai lutando aí, o canal crescendo, a gente vai melhorando aos poucos, tudo bem? Olha só, pessoal. Olha só, a altura disso aqui. Tô embaixo. Tchau, 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 tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu novamente aqui mostrando para vocês. Aqui é o antigo Hotel Recreio, agora mudou o nome para Galeria Recreio. Ele sofreu uma reforma muito grande, a sua fachada foi mantida porque é muito antiga, é uma coisa até histórica mesmo, porque tem muitos anos. Mas foi tudo reformado, inclusive a passarela no início, estava interditado já tem um tempo, e foi feita essa reforma e ficou muito boa, eu vim aqui mostrar para vocês também. Olha só, ficou muito bom aqui essa galeria. Vou estar mostrando para vocês aqui a entrada. Vou mostrar para vocês aqui, como eu falei, eu acesso aquilo ali, gravei para vocês. Agora, ficou muito top essa reforma, ficou, nossa, uma coisa muito impressionante. Olha para vocês verem a escada rolante. Na minha infância não tinha isso, tá? Isso aqui é tudo novo, foi feito há pouco tempo, né? E tem lojas para lá, antigamente tinha as lojas, eram bem antigas, né? As lojas, garrafão, bola pendurada, aquela coisa toda. E olha para você ver, ficou top, parece um shopping aqui, essa parte aqui da entrada da passarela. É, entrada ou final, né? Depende de onde você vem. Se você vem da Basílica, aqui é final. Se você vem da Basílica Velha para a Basílica Nova, aqui é entrada. Muito legal, né, pessoal? Olha as lojas, tá? E tudo continua a fechar, tá, pessoal? Pandemia, todo mundo está, olha, estou com a máscara também. Então, vou estar descendo aqui a passarela e atravessando para mostrar para vocês, tá bom? Olha para vocês verem como ficou bonito, pessoal. Eu mesmo estou impressionado. Sou morador há muito tempo, né? Frequentador de Aparecida há muito tempo. Estou impressionado. Olha para vocês verem. Olha, aqui atrás de mim, né? No caso, estou virando para vocês. Tem um quiosque. O quiosque vende sorvete, vende esse tipo de coisa, né? Comida. Está fechado, está fechado também, né? Ali tem um elevadorzinho. No caso, para você que vem, né? De repente, tem uma dificuldade. Aqui no canto tem um elevadorzinho. Ali, ó, ó, olha só. Para cadeirantes, ó, interessante. Na escadaria e tal. Você pega o elevador e sobe lá. Onde eu mostrei que é o Hotel Recreio. Que também, antigamente era o Hotel Recreio. E agora é Galeria Recreio. E tem um mirante lá em cima. Construíram um mirante, tá? Está fechado. Quando estiver aberto, eu mostro para vocês, tá bom? Acompanhe o canal. Se inscreve aí. Você vai acompanhar bastante coisa. Olha o sino tocando. O sino da Basílica tocando. Então, aqui é o acesso sentido passarela, tá bom? Sentido passarela. Então, aqui a gente vai pegar a passarela e vai descer. Sentido Basílica. E esse aqui é o acesso que ficou pronto depois da reforma, né? Tudo bem? Quem veio recentemente, sabe. Quem muito tempo não vem, quando você vier, você vai ver isso aqui. Novamente aqui, dá uma dica muito importante para vocês que vêm aqui na parecida. Passear, né? Que sempre estão por aqui. Aqui é a subida da Monte Carmelo. Para quem não sabe, ela vai dar lá na igreja velha, né? A Basílica Velha, no caso. Que é aquela grandona. É a Basílica Nova, certo? É assim que é tratado aqui. Então, para vocês, uma super dica. Essas placas que estão aqui, elas são espalhadas na cidade. E contém nelas todos os pontos turísticos da cidade, tá? Tudo quanto é informação de ponto turístico. Então, essa placa aqui está situada bem no início da subida para a igreja velha. Quem vai pela passarela, vai ter que descer aqui no começo. E na praça ali também tem outra. E essas placas estão espalhadas pela cidade toda, tá bom? Olha só para você ver que legal. Aqui fala tudo quanto é passeio. Explica tudo certinho. Muito interessante, né? Essa ideia boa aí da prefeitura de Aparecida para os Romeiros. Tudo bem? Fica a dica aí. Pessoal, só para matar um pouco a saudade aqui. Olha essa escada, né? Eu filmei ali para mostrar para vocês. Na minha época, ela era toda de concreto mesmo. Não tinha revestimento. E agora ela está revestida. Faz um tempo que eu não venho aqui. Nossa, de verdade. Faz um tempo que eu não ando muito pela Aparecida. Porque a gente que é local, a gente trabalha. Tem o dia a dia corrido e tal. Então a gente não tem... Quando a gente vem na Aparecida, vem na cidade fazer alguma coisa e tal. Mas Basílica mesmo é muito difícil. Tem pessoas que você conversar tem 5, 10 anos que não pisa no pátio da Basílica. Então os locais não tem costume de vir sempre. Claro que tem muitos católicos que sempre vêm na missa, né? Final de ano vem na missa. O pessoal da região aqui, né? Mas assim, tem muitos que ficam muito tempo sem vir. Então pessoal, aqui é o bondinho, tá? Ó, tá fechado, parado, tá bom? Então só pra tirar as dúvidas aí, quem tiver dúvidas, tá funcionando ou não. Tá fechado. Parecido, muito pouco acesso. Você consegue acesso no pátio, você pode vir, passear. Mas assim, de máscara, tá bom? Tá tudo a... As dependências do pátio, você pode andar. Mas tem loja fechada, tem umas e outras abertas. Tá bom? Olha só, o bondinho está fechado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você compartilhar, se você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, é muito importante. Ajuda a nós, ajuda a crescer o canal, tá bom? Então é isso. E aguarde aí que eu vou estar trazendo sempre mais informações pra você, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri